Primeiras horas de segunda-feira e a fila na porta do Pate. O posto de atendimento ao trabalhador já está deste tamanho. Estou procurando emprego faz muito tempo e não acha? Já faz um ano que eu estou parado. Só estou fazendo bico. Pelo menos aqui no Pate a gente pega uma cartinha de encaminhamento. Nas agências de emprego aí é muito difícil, às vezes você nem é encaminhado. Estou confiante, não pode deixar de acreditar, né? Tem que confiar. E os dados do Ministério do Trabalho mostram mesmo que o momento é de acreditar. Desde julho deste ano, mais pessoas foram admitidas do que demitidas em Sorocaba. Em outubro, 5.683 pessoas conseguiram registro na carteira profissional contra 5.590 que acabaram perdendo os empregos. Em junho, o saldo negativo foi de 803 demissões. No mês seguinte, as coisas começaram a melhorar. Em julho, foram criados 816 empregos a mais em relação às demissões. Em agosto, o balanço foi positivo em 505 vagas. Já em setembro, 5.401 novas oportunidades foram criadas contra 5.322 demissões, um resultado positivo de 79 empregos. Para o ano que vem, os números devem melhorar ainda mais. Isso reflete um momento da economia nacional como um todo. A gente já começa a sentir sinais de retomada, ainda bem lentos em alguns setores, mas o brasileiro já pode começar a se animar, que nós temos um 2018 aparentemente bem diferente pela frente. Para o Gabriel, 2017 vai terminar com uma perspectiva melhor do que quando começou. A empresa que ele trabalhava abriu falência e, recentemente, ele conseguiu um novo emprego. Como eu era vendedor de uma outra loja, a pessoa que eu atendia, tomei conhecimento que era o meu próprio patrão hoje em dia. Então, aí que surgiu a grande oportunidade. Nos últimos dois anos, teve um aumento de 30% no quadro de funcionários da empresa, tanto na parte de balcão, quanto também na parte de e-commerce também, que é as vendas online. Então, é bom o pessoal manter as esperanças e ir atrás dos objetivos profissionais. Hoje em dia, as pessoas tomam muito vergonha, não tem muito aquela sensação de firmeza. Mas, se você acreditar em você mesmo, correr atrás, acreditar no seu alto potencial, você consegue chegar onde você quer.